Depois que você pegar a prática, isso fica bem mais fácil, tá? É assim que você bota o orégano, aromatizando. Você é um vencedor, você vai fazer o seu negócio dar certo e você vai ser o novo rei da pista do seu pedaço. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou em qualquer vídeo aqui do canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais. E aqui está o link, ele vai estar sempre aqui, o link para você acessar o curso ou continuar a assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. Tchau. 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 Tchau.